Subiu o tronco dos motores, subiu o tronco dos motores, virou, virou, virou atrás, caiu a cabeça. Aê, a pilota, a pilota, Bianca Henker, está aí na primeira colocação, ela acabou na primeira colocação, a Bianca, ela vem na primeira colocação, é as pilotas, as pilotas da categoria BGZ, a Bianca, ela vem na primeira colocação, a Bianca, vamos acompanhar, vamos acompanhar as pilotas, é a pilota que vai lá embaixo na parte de B da pista, ela vai na parte de B da pista, a Bianca vem na primeira colocação, a Bianca vem na primeira colocação, ela vai acelerando lá, ela vai acelerando, ela vem para passar aqui, ela vem subindo a ladeira, Ela vem subindo a ladeira à Bianca Ela vem na primeira colocação Ela vem na primeira colocação Ela vem acelerando E acelerando o enfoque À Bianca Ela vem na primeira colocação Ela vai passar daqui Ela vai passar por fechar a sua primeira volta Ela vai passar para fechar a sua primeira volta, ela vem na segunda colocação, a Bianca vem na primeira colocação, ela vem acelerando lá, vamos subindo a ladeira, a Mariana vem tentando encostar na líder da prova, ela vem tentando encostar na líder da prova. É a Mariana Barbosa, ela vem com a moto do menor 9, 9, 1, a Mariana Barbosa, ela encosta nas cegas, a Bianca, encosta na Bianca e agora põe pressão, agora põe pressão, foi pressão da minha Mariana, ainda se usa a colocação, a Bianca é a primeira, a Bianca é a primeira, a Mariana Barbosa encosta lá, Encostou na Bianca, ela vai tentar agora na subida, vai tentar pressão, vai tentar pressão na subida da madeira, vai tentar pressão na subida da madeira, vai ter uma barra, ela que vem na segunda trocação, ela vai encostando lá. Aí a Bianca, a Bianca é a primeira colocação dele. Mariana vai roda em costas, não tem diferença Não tem diferença, ela está esperando a hora Está esperando a hora certa Está tão forte ali, a Mariana Barbosa Ela vem ali na segunda colocação O pessoal do Piss Line pede para ela acelerar a confissão O motor da KTM tem que fazer isso Ela está crescendo na frente da Mariana Barbosa Ela vai precisando esgotar Mariana também, ela vai poder colocar A segunda colocar na Mariana Barbosa Não tem diferença, ela vai poder colocar Então, o que vem na KTM Ainda não tem diferença A CTA é colocada de Policoma E a turna é a 5ª colocada A estandela é a 6ª colocada E as turnas da categoria DXS Aí vem subindo a ladeira mais uma vez A primeira vez, vai precisar mais uma volta A súa de todos que vem vindo do começo ao fim Vem do começo ao fim as duas pilotas A Bianca Regi e a Mariana Barbosa Ela vai ser para mim Ela vai ser para mim Ela vai estar no carro Ela vai ficar 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 no carro Aí a minota A Marisa Guerreiro vem encostando também a Marisa Guerreiro e a Nicole. A Marisa Guerreiro vem encostando também a Marisa Guerreiro e a Nicole. As outras já encostaram e estão ali, ali dentro da prova. A Marisa Guerreiro, a Marisa Guerreiro e a Marisa Guerreiro. A Marisa Guerreiro e a Marisa Guerreiro. A Marisa Guerreiro e a Marisa Guerreiro. A Marisa Guerreiro de São Paulo. Música 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 Música